Ponto. Tem diferença entre fazer série, novela e filme? Muita. Muita diferença. Qual que você prefere? Eu gosto de... Eu quero fazer mais cinema. Filme internacional? Sim. Ah, e tem diferença de fazer filme internacional e filme brasileiro? Tem. Qual? O dinheiro. A quantidade de investimento na cultura. A produção. A produção, a estrutura. Sim. Eu acho que é só isso mesmo. É só isso? Porque a mão de obra a gente tem, profissionais extremamente capacitados e... As melhores histórias, na minha opinião. A gente tem tudo... Os melhores profissionais tudo. Você veio do teatro? Se eu faria teatro? Não, se você veio do teatro, não. Não, eu não venho do teatro. Você fez? Você é do tablado? Não, quando eu falo que eu sou do tablado, eu só fui orçar, tá? Eu só fui orçar e vi que não era o que eu queria na hora. Ah, não, acho que não é o meu... Não, que eu não era do teatro, entendeu? Entendi. Aí eu fui e fiz wolf. Aí você foi e fez wolf. Entendi. Não, eu fiz uma peça só, bem novinha. Que chamava Cosquinha. Cosquinha, que era uma peça da Ingrid Guimarães e da Heloísa Prisset. Uma comédia deliciosa. Sim. Elas fizeram Cosquinha por muito tempo e aí elas foram fazer cócegas. Que era uma peça adulta e aí eu fiz Cosquinha. Com a Isabelle Drummond e com a Thais Miller. Novinha. Agora, pra apresentar, eu não fiz nada. Isso aqui já é um talento nato meu mesmo. É um dom. É um dom, nasci com isso aqui. Não é qualquer pessoa que consegue. Tu nunca tentou apresentar nada, né? Eu queria, sabia? É meu sonho. Sério? É meu sonho. E eu não te vejo nesse lugar. Engraçado, todo mundo vê. Apresentando? É. Mentira, ninguém vê, não. Eu nunca falei. É que você acabou de falar que nem gosta de fazer uma média assim com o pessoal, sabe? Tipo, eu faço uma média aqui. O que eu mais sei fazer é média. Você tá fazendo média comigo? Você achou? Não, tô perguntando. Acho que eu tô muito legal, né? Tô muito simpática hoje. É porque tão pagando, né? Aí tem que andar na linha. Entendi. Por isso que você tá pegando leve. Sim. Sim. O cachorro entrou antes. Entrou antes. O Pix Folia caiu. É, não. Eu... Mas eu sempre... Mas sério mesmo. Eu sempre quis apresentar, sabia? Hum. Sempre quis, mas acho que nunca pensaram em mim pra isso. Quer dizer, já pensaram sim. Quem? Não. A MTV Miao apresentei. Foi muito bom. Não. Sim. Reclamaram muito? Não. Não? Não. Mas não teve nenhuma crítica, assim? Não. Ah, uma coisa ou outra? Não. Um comentário ou outro? Não. Familiares não gostaram? Não. Sempre tem alguém, né? Chato também. Às vezes é que você não vê. Mas sempre tem. Alguém é chato pra ficar falando. Impossível. Não, eu não vi. Duvido. Deve ter um monte de gente. Não. Você que fala muito, deve ter interrompido. Nossa, eu não quero nem mais falar. Sabe que eu já ganhei, né? Um prêmio deles, então. Foi? Foi. Não foi no meu ano? Não. Muito antes. Muito antes de você apresentar. Eu sou do começo, não peguei... Aquilo lá era tudo mato. Quando eu cheguei lá pra ganhar um prêmio. Aquilo era tudo mato. Eu fui a primeira blogueira a ser premiada. Pior que é verdade mesmo. É? Isso é verdade. Eu fui a primeira blogueira a ser premiada lá. Que máximo! Foi uma revolta entre as blogueiras. Ai, como pode essa blogueirinha de merda? Ainda me xingaram. Foi daí que nasceu uma... Mentira. Como pode uma blogueirinha de merda ser premiada? Prêmio de blogueira, gente. Isso não existe. Foi? É sério? Uhum. Mas como que fez pra chegar? Pra ter um programa? Pessoas com um dom que nem eu não precisa, sabe? Não precisa estudar. O programa nasce assim, cai no seu colo. Não, cair no colo já é exagero, né? Entendi. Cair no colo é exagero, não é a sua carreira. Minha carreira não caiu no colo. Eu tive muito trabalho. Nem a minha, né? Só não precisei estudar. Meninas prodígiosas igual a mim não precisa. Nunca? Nunca estudei, acredita? Eu fui emancipada cedo também. Dá pra perceber que você... Deu pra perceber? Ah, deu pra perceber que não estudei? Deu. Não, não dá não, Bruno. Eu em Coisa Feia. Eu duvido você fazer o que eu faço. Mas eu sou muito capaz. Ah, será mesmo? Você quer ver? Não. Você quer ver? Eu vou perguntar de novo. Trocar de lugar com você, querida. Sabe por quê? Eu sempre quis ter um programa. Sério? Sempre quis apresentar. Sério mesmo? Sério mesmo. Você já levou projetos, apresentar? Não, nunca levei o projeto. Sempre só quis mesmo. E aí, ficava esperando alguém descobrir. É, não. Pra criar um projeto igual a mim. Não, não. Já me chamaram. Eu já apresentei o MTV Miau, né? E já me chamaram pra apresentar um programa num streaming muito legal. Mas não me liberaram na época. Mas não foi pra frente. Não me liberaram. Ah, não me liberaram pra fazer. É. Sim, é o que dizem geralmente, né? Que não liberou. Porque quando a pessoa quer, ela se liberta. Não é bem assim, né? Quando a pessoa boa se liberta. É que não é bem assim. É que quando a pessoa trabalha mais de um dia na semana, e ela tem um contrato com, às vezes, um grande streaming, eles não… E contratualmente, ela não pode trabalhar com outro streaming. E aí, foi o meu caso. Ah, tá. Mas eu entendo que você não esteja familiarizada. Vai de pessoa pra pessoa mesmo. Porque quando é assim, até quebra um contrato por você. Quando você é muito querida, bem vista no que você faz. Muito quista. Muito quista. Quista. Já usou essa palavra, quista? Já. Em que momento? Não vem ao caso. É, apresentando, você começa a mudar as suas palavras, seus vocabulários. Entendeu? E você vai começar a mudar o seu quando. Eu falei quista. Eu falei quista. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet aqui no YouTube sem precisar aparecer? Com esse canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais, sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia e muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu ano passado, está cansado de ganhar um salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho